quando era pequeno. Então, ele era tão frágil, ele diz que ele, assim, os pais não eram pobres, que geralmente a Índia é uma região, assim, que tem muita pobreza, mas o pai era médico, e ele tinha condições, era rico, mas era uma criança que sofreu aquelas doenças fortes da Índia, que tem, que destrói mesmo o sistema, e ele era muito, muito frágil. Então, ele era privado de todo, assim, a convivência contra as crianças, se ele ia para a escola, ele não podia participar da ginástica, ele não podia participar das atividades, então ele ficava sempre assistindo, devido à fragilidade dele, e com 15 anos ele ainda teve uma pneumonia. Então, devido aos cuidados que ele tinha, ele se sentia muito, muito diferente das outras pessoas. Então, ele olhava os amigos dele, achava todo mundo forte, ele, assim, tinha uma tristeza profunda dele, que ele pensava, nunca vou ter saúde. Então, ele, depois ele escreve esse livro, porque aos 16 anos, por aí, ele encontra um mestre de Yoga. E ele ficou assistindo de longe, aquele mestre da aula para aquele grupo de alunos, eram moços fortes, bonitos, né? E ele ficava assistindo de longe, porque ele pensava, eu não vou poder fazer isso, né? Então, ele, depois que saiu todo mundo, ele foi lá e falou para o mestre, mestre, você me aceita como aluno? Então, aí ele começa a praticar, em dois meses, né? Ele se torna tão forte, ele expandiu 10 centímetros da caixa toráxica dele, ele começa a sentir o que que é a saúde, o que que é aquela disposição que ele não tinha, aquela vitalidade, né? Então, logo em seguida ele perde o pai, né? Mas ele, ele, ele se transforma. E nessa transformação tão grande, ele, o mestre dele faz um desafio para ele vir para o ocidente e trazer essa ciência para cá, para ajudar as pessoas que estavam muito doentes, que às vezes não tinha condições, às vezes, de fazer um tratamento, mas que elas, por si só, elas conseguiriam essa cura, não é? Então, o que eu acho mais precioso nessa ciência é isso, é que nós temos as ferramentas dentro de nós, né? A gente não precisa terceirizar a nossa vida, achar que alguém vai, vai me curar, vai me fazer feliz, vai me trazer um medicamento, não. Eu, por mim mesmo, eu tenho que dar esse passo. Sim, não é? Eu posso. E aí, começa toda essa caminhada de união comigo mesmo. Então, é uma ciência que traz essa proposta de você estar feliz, de você estar em paz, de você ter bem-estar, de você diminuir as suas preocupações, de você tirar essa sensação de limitações que eu acho que nós temos como seres humanos, né? Todos nós temos muitas limitações. E eu acredito que esse processo do yoga que a gente fala, que é uma prática, você começa a tirar, a dissolver essas dificuldades que você tem. Como? Dentro dessa proposta do livro, porque existe a ciência do yoga, no segundo sutra, Patanjali diz, yoga é chita vritri niroda, que seria um termo sânscron, mas é, onde ela é a suspensão de todas, né? As vibrações da mente, de todas as alterações da sua mente. Quer dizer, yoga, na verdade, é você tirar, que a gente chama de vritres, né? Essas alternâncias que trazem sofrimentos que nós chamamos dentro do yoga de kleshas, né? Que são termos sânscrito, mas que não importa. Então, a gente vai tirar essas ondulações da nossa mente, essa dispersão, essa sensação de que nós não estamos bem, ou que nós estamos com medo, ou preocupados, tudo está na nossa mente, porque esse é um aspecto mental. E como lidar com isso, né? Num momento tão precioso como esse que nós estamos vivendo, que a maioria nós estamos em ondas, assim, mais densas, pesadas, de medo, de ansiedade, de insegurança demais. Então, esse estado, ele precisa ser conquistado de dentro, né? Há um trabalho a ser feito, há um passo a ser dado. E, então, ele dá oito passos para que a gente possa chegar nesse estado onde a gente está tendo a maestria da nossa mente. E essa maestria da mente, ela vai trazer todo o equilíbrio que a gente busca na nossa vida. Então, há um discernimento. É como aquele lago, sabe? Que você está sempre com águas muito turbulentas, né? Muito agitadas, e você não consegue ver a profundidade do seu ser e entrar na causa das nossas dificuldades, né? Das nossas doenças, das nossas dores. Então, quando você estabiliza e acalma a sua mente, a gente vai conseguir ver a profundidade do nosso ser e yoga seria isso, aonde você consegue entrar na sua essência, naquilo que você é, né? E chegar à profundidade do seu ser e essa profundidade é aonde existe a estabilidade, não é? Aonde existe ali a paz, aonde existe essa alegria que é profunda, que por mais que o externo oscile, nós estamos nessa estabilidade, não é? E o mundo, como ela é dual, ele sempre vai estar instável, não é? Isso a gente tem que estar trabalhando o tempo todo, mas sabendo que essa força, esse estado de equilíbrio, ele vem realmente de uma caminhada interna. E aí vem vários termos, né? Para um deles que eu acho que pode nos levar é o autoestudo, que é a svadiaya, né? Então, tem vários passos que a gente começa... Porque, olha, uma simples aula de yoga, gente, como eu falo para minhas alunas, né, Viviane V, é para nos empoderar, é para nos colocar mais próximos de nós. E a fonte, a força, ela está dentro, ela está conectada com o meu centro, ela não está fora, não é? E uma aula de yoga te traz esse estado, então você sai feliz, quem pratica sabe. Uma aula faz a diferença na nossa vida, não é? Quer falar, Viviane? A primeira aula eu saí leve. Gente, eu tive um dia tão feliz. Eu falei, meu Deus, eu tenho que praticar com ela. Foi bem isso. Então, é uma ferramenta, na verdade, né? Onde nós temos passos e temos técnicas e maneiras de nos trabalhar de dentro para fora, trazendo esse estado que todos nós buscamos, de felicidade, não é? Agora, tem que ter esse passo, ah, eu quero, porque tudo você tem que pôr a sua energia, né, de escolha, né, esse universo é assim, nós estamos aqui criando as nossas vidas, dando os nossos passos diariamente, fazendo as nossas escolhas. E essa prática, ela vai sustentar o nosso estado mental, né, cada dia mais equilibrado, com essas águas desse lago, né, sempre inquietos, né, porque esse movimento constante dentro de nós, essa inquietude, essa insatisfação, essa incoerência, talvez, não nos traz a proximidade com o nosso verdadeiro ser, né? Esse verdadeiro ser humano, que deveria ser o equilíbrio, a coerência entre pensamento, palavra e ação, né? Seria a nossa coerência, né? Pensar uma coisa, dizer e fazer. Então, seria um estado, né, de inteireza, de discernimento, de clareza, que começa a nos guiar todos os dias. E aí, o que a gente usa? O que é mais fácil para as pessoas verem? O que é o denso, né, o corpo físico. Então, tem pessoas que acham que yoga é asanas, né, são posturas, são alongamentos, é ficar de cabeça para baixo. Ah, eu não consigo fazer aquilo, não consigo fazer yoga, porque eu não consigo ficar parado, ou eu não consigo ficar de cabeça para baixo. Mas é muito mais do que isso, gente. Então, o ocidente, talvez, a gente pega, né, um pouco. Ah, eu tenho muitos alunos que vão por dores na coluna, muitos alunos que vão pela insônia, muitos alunos vão porque o médico mandou, porque está com síndrome de pânico, porque está com ansiedade demais, tudo bem, vai ajudar, não é? A gente vai pegar esses pontos, mas o que eu quero realmente? Eu quero muito mais do que isso. Então, eu falo para os meus alunos, não se preocupe, gente, não é pegar no pé que é o máximo, não. É bom. Quando a gente conquista o corpo, também é bom, sabia? Todo passo que a gente tem em direção a nós mesmos, ele é tão precioso, ele nos dá tanto prazer, acho que vocês já sentiram isso, não é? Então, é bom também conquistar o corpo, porque ele vai cedendo, naturalmente, você alonga, você... Então, a base do trabalho do yoga é o eixo axial do corpo, que é a coluna, que é o nosso principal canal de energia. Então, nós vamos trabalhar a nossa força vital. Um dos aspectos mais poderosos que eu acho de uma aula de yoga é esse. É você sair num estado, assim, como se você pudesse, assim, sentir uma expansão, uma sensação de leveza, uma sensação de que tem um fluxo gostoso, sabe? Isso é muito precioso, porque a gente vai trabalhar esses dois, esses três principais canais de energia, né? Que é a ida e píncala, que passa aqui pelas narinas, passa pela coluna, que é o principal canal, e acessa todos esses centros de energia, que vão ser equilibrados, harmonizados. Isso vai trazer um equilíbrio na nossa mente, no nosso cérebro, o ritmo normal do nosso coração, vai atuar diretamente no sistema nervoso, né? Então, muitos alongamentos, as posturas investidas vão nos refazer, vai te ensinar os pranayamas, que são exercícios respiratórios, para a gente poder chegar no estado de meditação. Então, os oito passos criados por Patanjali vai nos levar, né? Que seria, primeiro passos, assim, de você se organizar. Yama-nyama seria um olhar para você, né? Do que eu preciso organizar dentro de mim e fora? Depois vem asana, quer dizer, postura. Você tem que ter uma postura na sua vida, não só física, mas uma postura interna que te sustenta. Depois da postura, vem pranayamas. Então, quando você começa a respirar, correto, pensa como você está respirando agora. Sente a sua postura. Se você abre o peito, tudo muda. Se você alonga a sua coluna e traz a respiração lá no abdômen, e esvazia lento, 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 você logo começa a sentir uma sensação de presença. E a presença seria, nessa sabedoria, você realmente viver a sua vida. Entende? Então, vem pranayama, depois vem pratyahara, onde você tiraria a sua atenção do externo. Porque você, nós todos estamos muito voltados para o externo, não é? Então, a gente começaria a trazer mais energia para nós, cuidar mais, olhar mais para mim. Então, isso vai me sustentar no estado de equilíbrio. Depois vem, darana, concentração, não é? Então, a concentração, ela passa por vários estágios. Até você sentir essa liberdade, que é sua, que é minha, não é? Se eu não tenho essa liberdade dentro de mim, que é uma busca minha, esse ano ainda fiz essa proposta, mais do que nunca, de trabalhar essa liberdade, que é darana, concentração, não é? Você tem a mente focada. E depois vem Diana, que é meditação. E depois vem Samadhi, que é você transcender a sua individualidade, ter essa consciência de que você é e que tudo é, que esse mundo dual, ele é ainda um estado que nós estamos saindo da terceira dimensão, para a gente chegar agora numa quinta dimensão, que é um estado assim que eu tenho certeza de que vocês são seres divinos, que tudo é divino, e que nós somos um, não é? Então, a minha natureza plena, ela vai ficar muito clara para mim. E isso vai me tirar desse espaço de carências, não é? Porque eu me sinto carente, porque eu me sinto muito separado do outro, talvez eu não me sinto ainda fazendo parte, não é? Então, são dores que nós temos profundas, de não ser amada totalmente, de não ser aceita, de não ser compreendida, de não ser cuidada, sei lá, todos nós temos tantas dores. Então, essa separatividade, ela está muito ligada ao nosso aspecto mental, não é? Quando a gente baixar essa energia para o nosso coração, e poder respirar aqui no nosso centro, e poder sentir mais do que pensar, não é? Do que querer entender com a nossa mente, mais sentir do que querer entender, não é? Mais me trazer naquilo que me preenche do que aquilo que é só intelecto, aquilo que fica o tempo todo, às vezes, na superfície da nossa vida, sem me trazer a profundidade, não é? Daquilo que eu preciso entender para me libertar, entende? Então, é uma ciência, uma filosofia, é uma maneira de você viver, que você começa a entender por que certos passos, não é? Por que relaxar? Por que respirar melhor? Por que meditar? Por que, através do corpo, eu consigo, não é, acalmar a minha mente? Todas as vezes que eu trago a minha consciência para o corpo, é uma das técnicas, não é? Ah, minha mente está agitada, eu estou ansiosa demais. Mas, pensa no seu corpo, traz você para as suas pernas, traz você para os seus pés, respira consciente ali. Isso baixa a sua energia, isso te coloca no momento presente. Então, é uma caminhada, sabe? É uma sensação todos os dias, hoje eu sentei, não consegui meditar, amanhã também não, mas é assim. Então, eu, para poder sustentar, eu tenho algumas turmas de mentoria, todas essas turmas, as pessoas que me acompanham no yoga, eu estou fazendo as meditações todos os dias às seis e meia da manhã no YouTube. Então, se vocês colocarem lá, Marta Molinari, todos os dias, seis e meia, vinte minutos, vinte e cinco minutos, eu estou ensinando uma técnica, eu estou ajudando você a alinhar você com você mesmo, a centrar, a se programar para o dia. Então, são técnicas simples, mas que fazem toda a diferença no resto do nosso dia, não é? Então, vocês estão convidados também, quem quiser participar, e também as aulas online, porque isso vem preencher um, uma, uma, um chamado meu, que é compartilhar tudo isso que me fez tão bem. Porque hoje eu estou com 64 anos, eu comecei em 92, e já vai fazer 30 anos. Então, a diferença é muito grande. Eu falo, gente, se eu não estivesse praticando yoga, talvez eu estivesse internada, viu? Porque eu já vi, assim, aos 30, eu tinha tanto problema de saúde, era tanta coisa. Eu falava, gente, mas como é que pode, né, um ser? Eu tinha que operar da coluna, porque ela escorregou, eu tinha sinusite o tempo todo, eu tinha dores de cabeça demais, e foi uma mudança. E hoje, posso dizer para vocês que eu quase não tomo remédio, não tenho quase nada de doenças, né? De vez em quando, vem uma gripe, alguma coisa, mas muito raro. Então, assim, é fantástico isso, né? Eu tenho que levar isso para as pessoas, então o meu chamado é esse, compartilhar. E eu fico feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Ok, então, Marcos. Eu quero cansar vocês demais, é que se deixar eu fico aqui falando, mas aí vocês vão estressar. Tchau, tchau